Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riclus e o Fubrocas. Alô, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu ia começar isto de outra maneira, vou voltar atrás. Entra num bar um Bitcoin maximalista, um Shitcoin maximalista e um Monero maximalista e dizem. Olá. Boa noite. Boa noite. Como estão vocês? Estamos bem. Estão bem? Também passaram bem esta semaninha? Sim. Eu passei, quer dizer, não sei vocês. Me calma. Também me calma, estás cheio de novidades para me instalar. Principalmente o fim de semana. O fim de semana é sempre a melhor parte, sem dúvida. Tiveram muita cripto-atividade, seja lá o que é que isso seja, não sei o que é. Semana alargada, pá. É sempre a boa. Sim. Pois. Por acaso... Opa, eu tenho... De cripto no fim de semana, por acaso... É. Não se consegue muito. Eu tenho aqui um ato de contribuição para fazer, a pedir desculpa aos nossos ouvintes, que o último episódio saiu só no domingo. Foi bem assim, um bocadinho atrasado. Este já vai sair a horas. A gente promete que este vai sair a horas. Pá, a semana foi giro aqui em novidades. Vocês têm tentado acompanhar, como é evidente. É por isso que eu vos pago. É para vocês andarem aqui a acompanhar as novidades. Pagas em monedas. Exato. Eu pago em cripto-escudo. A minha moeda é o cripto-escudo. É tua moeda de eleição. É a minha moeda de eleição. Ok. Como é que está o mercado, já agora, para a nossa previsão inicial? O que é que vocês têm a dizer da coisa? Está aí para cima? Pá, está para começar a querer... Sim. Agora corrija um bocadinho, mas também era esperado, não é? Pá, uma mini correçãozita. Mas está a subir. Fambolixo. Há dois dias também. Pá, teve uns bons pantoszitos, por isso. Eu tenho olhado para aquele gráfico que é de 4 em 4 anos. Sim. Que mostra aquelas subidas estúpidas. E parece que estamos perto de uma subida estúpida. Pá, eu gostava. A gente gosta quando a história se repete e é a nosso favor. Esperemos por isso. Claro. Ricos, e tu? Eu perdi-me, peço desculpa. Pá, estamos a falar do mercado e isto vai para cima. Ah, vai para cima. Em cima ou baixo? Ao lado? Não, vai para cima. Ah, pois. De cima barra a lado. De cima barra a lado. De cima barra a lado. Na melhor opinião, não vais muito mais para cima. Estou extremamente bullish. Vamos para os estardantes capas, como o Kik estava a dizer há bocado. Vamos lá. Mas agora diz para todos. Conta para todos. Conta para todos. Então não. Pá, nós aqui aos episódios andamos a olhar para o CoinMarketCap, a ver umas shitcoins as shitcoins que apareciam que estavam lá no internet de computer. Ou seja, ainda se lembram disso? Sim. O que é que aconteceu àquilo? O que aconteceu foi o rumo natural das coisas. Desapareceu. Não desapareceu. Não desapareceu, mas foi andando para baixo. Desapareceu das maiores, não é? Está caído? Pois. Por isso é que eu digo que está no seu rumo natural. Quanto é que é aquilo que caiu contra a Bitcoin? Deixa-me lá ver. Agora por curiosidade. Acho que foi o Kik que tinha dito que só 1% do total supply que tinha sido distribuído. 99% estavam nas mãos de poucas pessoas. One year. Vamos rir. Espera aí. Não. Da forma como ele apareceu assim do nada, que na altura era o quê? 5º, 6º lugar, já não me lembro. Olha bem. Olha, só para saberem. Tinha que ter algo muito estranho. No último mês, contra a Bitcoin caiu 71%. Ok. Muito bom. Muito bom. É. Quem quer comprar, para quem quer comprar, para quem acredita é bom. Para quem acredita é bom. Eu acho que quem acredita está chateado. Eu se acreditasse, eu comprava mais. Compravas mais. Claro. Se acreditasse, comprava mais, não é? Óbvio. Agora, agora é que estavas a comprar. Certo? Agora estava a encher os meus bags. Uhum. Com o dinheiro que sobrasse, basicamente. Mas se tu acreditasse, já não tinha o dinheiro que sobrasse. Já estava todo investido. Ópá, depende. Também não investes tudo de uma vez, meu. Quer dizer, se calhar tu investes tudo de uma vez. Não investes tudo de uma vez. Volou de cabeça. Ah, ok. Não é que há como o Kevin O'Leary que compra 1%, é logo a 100%. Logo a 100%. Logo a 100% cada vez. Logo a 100% cada vez. Tu também fazes, também crias obrigações para comprar Bitcoin. Eu sou uma espécie de Sailor Moon. Exatamente. Exatamente. Sailor Moon. Vai ser a melhor alcunha que é. Sem dúvida. Querem falar já do Sailor Moon? Parece que ele vai comprar mais Bitcoin. Quanto é que ele foi? Foi um bilhão, não é? Michael Sailor. Mas é sobre as ações. Agora já anunciou que vai comprar, que vai vender um bilhão de ações. Vendeu a casa, a mulher e o caralho. Exato. Vai ter alguns fundos e eventualmente... Faz sentido vender a empresa, ou seja, vais ter menos posse da empresa para a empresa que quer. Ele já comprou, não é? Isto agora com a notícia pampa. Pois. Ele amanhã está a dampar e já fez o dinheiro que era preciso. Pronto. E não diz nada. Opa. Qualquer coisa que faz, ele não consegue bem fazer isso. Acho que eu... Ele neste momento já consegue fazer isso. Já consegue? Não sei. Eu acho que não. Como é uma cena pública... Ainda não comprou o que chegou. Não, eu digo para a palavra dele valer e para a malta e o mercado. Oh, yay. Repara. Eu diria que... Imagina. Vamos pensar como... Vamos imprimir mais Tether. Isso é uma boa estratégia. Imprimir Tether para mim é sempre uma boa estratégia para o preço subir. E se eles quiserem imprimir... A gente não sempre... Isso aconteceu, não é? Recentemente. Mas... Whatever. Continuando. Desculpa. Opa, não. Mas imagina lá. O gajo pode estar a tentar fazer isso de uma forma que... Pá, de uma forma que... Isto, obviamente, não é uma forma direta, mas... Isto, quer dizer, isto é mais uma pergunta do que uma afirmação até. Será que é possível o valor das ações dele estarem relacionadas com o preço da Bitcoin? Ou seja, porque... Não, não, não. Eu não digo isso de forma alguma. Eu digo é que ele comprou Bitcoin, não é? Não, não. Ele pensou sim, mas a empresa também, não é? E a empresa também, pronto. Ou seja, ele comprou o Bitcoin, ele está no interesse dele que o Bitcoin agora... Mas o que o Fabroca está a dizer faz sentido. A empresa está tão disposta ao Bitcoin... Exatamente. Se o preço aumentar, as ações também vão subir, não? Ah, sim. Mas já tem subido imenso. Tem subido, já tem subido. Sim, no fundo, colou uma coisa à outra, já. Ok. Eu acho que é um bocado isso, não é? Indexar, é tentar indexar o preço da ações. Exatamente. É um bocado isso. Sim. Para qualquer estratégia, digo. Certo. As ações daquela empresa podem vir um dia a ser um índice de Bitcoin qualquer. Estúpido. Já são praticamente muito simples. Já são. Mas repara, mas porquê que o resto da empresa não faz igual? Porquê que uma empresa qualquer, tipo o café, não faz igual? Pode fazer? É pá, porque se calhar o objetivo da maior parte das empresas não é simplesmente ter lucro. Sempre ofereces um serviço para fazeres com que a tua empresa cresça. Não, não. Certo, certo. E não é qualquer empresa que tenha ações. Não, não. Sim, sim, sim. Ok. Fazer as jogadas. 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 Se calhar acho que podem, algumas já estão a tentar fazer. Olha, tens a Tesla. Tens agora este gajo. Tens outras, se calhar, que não são tão públicas. Claro. E tens empresas pequenas também já. Algumas, não é? A CNE tem responsabilidades perante os shareholders. Exato. De reservar valor ou de guardar valor. Não só de fazer apostas a longo prazo. Certo. É pá, e se tivesse uma empresa, que não tenho, graças a Deus, eu possivelmente ia ter um bocadinho armazenado em Bitcoin, mas não ia ser, imagina, 30%. Acho que não ia ter 30% em Bitcoin, porque tudo um dia para o outro. Aliás, o cash da empresa, imagino que faz mais sentido estar investido na infraestrutura da empresa, para que conseguires com que o teu serviço seja mais apelativo. Ó pá, investir na empresa. Do que propriamente teres dinheiro parado só a quanto é que ele valha. Que ele venha a valer mais. Tá, mas repara, mas tipo a fazer decisões de investimento, uma empresa também não é tipo, não faz investimentos todos os meses, não é pá? Pois é, sim, mas há muita coisa que não. Então, e para investimentos de longo prazo, se calhar convém, imagina, num prazo de 10 anos, tu queres juntar algum, pá, tipo algum dinheiro, algum profit, para poderes fazer um investimento de merda, alguma tecnologia, alguma merda, não interessa ou não queres? Ó pá, se queres voltar. Mas nesses 10 anos, queres guardar o dinheiro de alguma forma que não é... Claro, e se há 10 anos olhares para o gráfico do Bitcoin, acho que é uma excelente aposta, não é? Ó certo. Eu... Esse é um bom ponto. Eu há 10 anos, se calhar, investi algo em Bitcoin, se eu tivesse a contar de fazer um investimento daqui a 10 anos. Mas se eu tivesse a contar de fazer um investimento daqui a 2 ou 3 anos... Mas repara, mas é que essa que é a diferença de linguagem, é que ele não... Para ele, aquilo não é um investimento. Estão a perceber? É uma forma... Como o Ricardo disse, aquela é uma forma de guardar valor. O pá, é um investimento, obviamente, tudo é uma aposta, tudo é um investimento, mas pronto. Na perspectiva dele, ele está a guardar valor. Percebes? O objetivo é guardar valor, não é? Certo, certo, certo. Se aquilo subissem, ficasse sempre a 40 mil, para ele não era mau, percebes? Porque ou subissem relativamente à inflação, um bocadinho mais do que a inflação, basicamente, ou seja, se aquilo ficar sempre a ganhar relativamente à inflação, ao poder de compra, que é o que interessa, não é? O pá, ele vai ficar satisfeito, que isso é o objetivo dele, digo eu, certo? Sim, o objetivo dele é mesmo não perder... Não perder por causa da inflação. Outra dólar. Exatamente. Pronto. O pá, a gente já falou de Sailor Moon há tanto episódio e eu sinceramente ainda não sei o que é que ele faz, não sei o que é que a empresa faz. Sim, a Microsoft é uma empresa de software. Pois, mas... Business Intelligence, acho que foi. Exato. Fazem uma coisa qualquer e compram bitcoins. Já ouviste falar de base de dados? Então eles fazem base de dados. Ok. Pronto. Eles fazem base de dados e coisas de base de dados. E têm investimentos em cenas tipo bitcoin. Exatamente. Básicamente. E quando vendem cenas de base de dados, guardam bitcoin. Basicamente é isso que eles fazem. E depois criam dívida e compram bitcoin com a dívida. Eles compram bitcoin com tudo. Com tudo. Com tudo. Qualquer dia o homem vende as ações todas para comprar bitcoin. Não existe mais ação. Ele pode criar mais ações. Comprar bitcoin com bitcoin. Isso aqui é vantagem, não é? Sim. Isso é vantagem de uma empresa. Podes criar mais, simplesmente. Enquanto não desvalorizar. Sim, claro, claro. Obviamente. 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 Ok. Vamos então passar o Sailor Moon à frente. A gente passa a semana a voltar a falar dele que ele está hoje em dia. Eu só queria deixar uma cena. Eu gostava que ele não se transformasse numa espécie de Elon Musk. que é nós estarmos a olhar tanto para o que o homem diz que ele qualquer dia diz alguma coisa que não nos vai agradar muito e nós ficamos aqui a dizer a Jesus. Mas aí se ele já tem tanto bitcoin e já investiu tanto e já é tão falado que eu acho que ele começa a ficar nesse patamar, não é? Demasiada influência, não é? Claro. Isso é mau para o ecossistema. Tanto seja o Sailor Moon, como seja o Mike Kaiser, como seja outra pessoa qualquer. Pronto. O Mike Kaiser já é um espetáculo. Que lenda. Mas ao menos já não é só um. Já é muito. Ao menos já tens por meia dúzia. Pronto. Dá-me descentralizar. Dá-me descrever mal por vários. Já tens que seguir várias pessoas no Twitter. Exatamente. Dá-me um bocadinho mais trabalho já. Decentralização dá mais trabalho. Isso é certo. Já agora a curiosidade. Vocês saem quantas pessoas no Twitter relacionado com cripto? Têm noção? Eu acho que só sigo pessoas relacionadas. Aliás... Pois sim. O meu Twitter criei para cripto. Portanto, todos os meus seguidores é cripto. Sim. Também. Pá, tenho que seguir para 1.800 pessoas no meu caso assim. À volta de 1.400, 1.500. Isso é muita gente. Eu tenho que pagar 300. Pá, vai-se aumentando. Sim, 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 sim. Basicamente é smart. Não faço a mínima ideia que eu não uso. Que não uso. Não há vida da plataforma. Tenho, mas não. Eu tenho zero. Eu tenho zero. A resposta do que é que é isso? Eu vou olhar zero. Mas tudo a falar do Twitter. Sim, zero. Não tenho o Twitter. Vou lá às vezes para os vídeos de outra malta, não é? Mas... Só para o Twitter. Só para o Twitter. O Kik segue os projetos onde toda a gente vinha a seguir. Que era no IRC. Sim, sim. É verdade. Tem que ser no GitHub. Ou no GitHub também. No GitHub também. Sim, sim. O GitHub se calhar é mais importante que o IRC. Mas tantos projetos. Se calhar. Ainda da dúvida. Se calhar. Foi no GitHub que eu tirei as dúvidas de que shitcoins em que ia meter algum dinheiro. Não para dizer, não é? Se não vês a atividade dos últimos seis meses... Exato. Foi esse o critério, basicamente. Depois de ver quais é que tinha o repositório. Exato. E daí tinham o que tinha comits relativamente recentes e com alguma constância. Constância, às vezes. E pronto, e abstinentes. Eu lembro que houve um projeto meu. Não roubado? Não, não. Houve um projeto épico. Houve um... Agora não me lembro qual era. Foi um projeto... Eu sei que era tipo um projeto chinês. Era on-to-chain. Era um nome qualquer assim um bocado estúpido. Pronto. Qualquer coisa de chain. Eu sei que acabava em chain. Pronto. Un-chain. Não sei o que era. Era uma coisa que acabava em chain. Pá, aquilo foi... No GitHub dos gajos. Os gajos queriam fazer comits e deles. Pá, isso é uma prática de mais projetos fáceis. Pronto. Eu lembro que os gajos na altura até foram apanhados. Pá, não há um developer qualquer para pegar os gajos a fazer isso. Pá, tipo repetições. Pá, assim eles não interessavam para nada. Tipo, só para ter. Só para testar. Pá, era assustador. Pá, era assustador. Pá, era assustador. Pá, era assustador. Era ridículo. Pá. Pá, já. Isso foi absolutamente genial, por acaso. Pá, ou seja, eles davam-se o trabalho de ter trabalho para não... Pá, tipo... Podia ser bots. Podia ser só bots a replicar código. Pá, se calhar. Era uma estratégia. Há uns anos atrás o GitHub não era só o Kiko que lá andava. Andava lá toda a gente. Exato. No meu tempo. No tempo em que o Bitcoin também era grande no IRC. Já agora, Kiko, sabes qual é a polémica cá na Freenode? Então, aquela porcaria foi ao ar, basicamente. Não. Mudou, sim, a gerência, no fundo. Aquilo foi vendido a uma empresa qualquer, nem sei bem. E eles fizeram uma palavra de alterações e a malta basicamente vazou. Só que agora estão em duas redes e mesmo numa... A Freenode agora é a rede de IRC onde os projetos costumavam estar todos. Tanto criptomoedas como o App on Source. E pronto, agora parece que aquilo está na barracada. Eu ao bocado entrei no Monerpt e já não sabia qual era o nosso canal. Se era na Freenode, se era nos outros. O canal não está registrado, nem nada. Não há serviços. Pá, foi o caos. Foi há umas horas. Foi o caos. O que o Paulo já estava a contar, não é? Mas, sim, já não é. Esquece. Esquece a Freenode. Olha, estou a ver. Agora entrou o Shanserve no Bitcoin. Ou seja, afinal os serviços não existem, mas... Voltaram. Mas estavam com Ops nos canais IRC Ops e não sei o quê. Não sei. Esquecita. Por isso é que é uma descentralização. A gente comunica em vários sítios diferentes. Agora a maior parte dos projetos estão no Telegram. Ah, isso não é grande coisa, digo já, mas já. O que é que não é grande coisa? Decentralização nas plataformas de comunicação. Há um ponto em que é mau, já. É assim. Desperto. Desperto. Eu, por acaso, concordo com os dois, digo já. Concordo com o Riclus por causa da usabilidade, mas concordo com o Malman por causa da... Não estás só a agarrar a um sítio. Exato. Replicação da informação. Precisamente. Exato. Pá, por exemplo, vocês... Tu e o Kiko têm canais no WhatsApp. Sim. De cripto, que eu não tenho. E nós acabamos por estar com pessoas de vários sítios diferentes, do WhatsApp e afins de Telegram, em canais repetidos. Claro. Uma espécie de descentralização. Não é propriamente bom nós, tá? Sim, não é? Claro. Sim, sim. Há um ponto em que é mau. Também a versão de um canal é mau, não é? Tipo... Sei lá. A moderação e tal depois também fica muito centralizada e isso é mau. Mas... Mas... É o que é. Acho que no fundo a cena também tendo um equilíbrio porque ninguém consegue estar em um boé de canais ao mesmo tempo, não é? Sim, não consegue acompanhar tudo. Por isso a cena acaba por centralizar... Claro. Tu acabas de escolher, não é? Sim. Por acaso, uma coisa que eu me sentia um pouco foi... Nós temos um canal de Discord. É um canal que se diz. Uhum. Muito bom. Grupo. Um grupo Discord de cripto. É o BTC Portugal. Se vocês quiserem entrar para lá podemos arranjar convites. E o que me chateia no Discord é a questão de haver canais a mais. Demasiada informação replicada em sítios diferentes. A gente às vezes quer falar e não sabe... É o mesmo problema. É o mesmo problema. Não é replicada ali. É separada. Espera. É separada por tópicos. Mas está muito disperso. É separada por tópicos. É uma estupidez. Eu nunca gostei muito do Discord porque eu não percebo a ser muito separada por tópicos. Enrita-me claramente. Enrita-me. Enrita-me. Enrita-me porque como é que... Faz sentido... Eu não vou falar de um tópico. Eu vou falar de uma coisa. Não podes trabalhar em Slack. E há coisas que não são tão básicas. Mas Slack é para uma empresa. É normal. Os canais que eu vi. Pelo menos quando eu trabalhava em Slack era... Que tipo canais de marketing. É de uma empresa. É normal. Eu percebo isso agora. Eu percebo que os projetos que descendo da Zé que andam a fazer uma coisa semelhante. Falar de preço. Falar de preço. Mano. Não curto. Pronto. É o quê? Eu sou a favor dos canais. Ter tópicos. Mas... Três, quatro canais. Na loucura cinco. Nunca. Nunca. Nunca na minha vida. Eu nunca na minha vida vi isso acontecer. Eu juro-te. Já fui algum. Já fui, já fui. Já viste acontecer o quê? Um Discord Channel ter tipo quatro canais lá dentro. Ah pá, o nosso tinha. Mas depois não sei porquê. Acho que... Começou a... Ah e tal. Isto era bom. Era se tivéssemos isto com a informação mais separada. Epá. Mas porquê, meu? Tipo faz control F. Procura. Procura porque o ouro de todos. A minha agora é variatão. Epá. Certo. Lá está. A pessoa que se calhar trabalha bem assim, eu não trabalho bem assim. Pronto. Eu concordo que está dispersa demais. Pronto. Epá. Eu se tiver tudo ao molho. Um gajo reja. Sim, sim, sim. Para os nossos ouvintes vão ao nosso telegrama criptocafépt e está tudo no mesmo sítio. Exato. Estão lá os botes todos. Estão lá os scammers. Estão os nossos ouvintes. Está tudo no mesmo sítio. Vocês se sintam-se à vontade. Falem com todos. Se vocês tentarem scamar, não somos responsáveis. Sim, sim, sim. Ou eu, Kiko, ou não somos nós, basicamente. Estão brincando. Estão brincando. É isso. Ok. Vamos voltar ao tópico de cripto. Sim. Só se calhar. Sim, sim. Estão brincando. Estão brincando. Estão brincando. Mais ou menos. Estão brincando. Estão brincando. Estive esta semana a ler um artigo interessante que eu já vos disse que pensei, vou falar sobre o tópico, é que o VC money, o venture capital, o pessoal que investe em projetos, não é assim tão bom para os projetos como pode parecer. E tem várias razões. Uma das razões apresentadas é que o pessoal que investe nos projetos vai acabar por obrigar a que o desenvolvimento do projeto seja mais focado no marketing. Foi um dos tópicos que eu mais vi e acho que concordo. Bem, ia-vos perguntar o que é que vocês acham desta ideia, se o VC money é bom para os projetos ou não. O que é que achas, Riclus? Eu acho que em cripto tem uma influência um bocado negativa ou dúbia, porque depois eles começam às vezes a tentar traçar o roadmap do projeto para ser bom para eles, basicamente. pronto. E fica um pouco, enfim, fica um pouco o desenvolvimento do projeto para trás. Segundo plano. Em segundo plano. Em segundo plano. Em segundo plano. Tipo, enfim, também há muita gente que pensa que VC money é uma benção ou uma dádiva, mas tem que se lembrar que ter esse tipo de investimento é mais uma responsabilidade para a empresa. E lá está, e também depende da descentralização do projeto. Pronto. Sim. E lá está, e depois depende dos VCs, pronto. E se calhar há projetos que até têm VCs decentes porreiros que não estão propriamente à procura do lucro fácil, mas depois tens, principalmente em cripto, tens projetos em que, enfim, os VCs aquilo que querem é pampar a moeda em manado. E acho que, referimos já há pouco em off, um projeto claramente nessa onda foi o Internet Computer, que a gente cascou aqui há uns episódios atrás. Cascámos. Estamos tão bem daquilo. A gente nem sabia o que é que aquilo fazia. Nem sabia o que é que era. Sim. O que é que achas disto, Kiko? Acho que é isso. Acho que depende muito da natureza do projeto. E acho que se for um projeto mais... Vocês conseguem dizer um projeto bom que tenha recebido VCs money? Uniswap. Uniswap recebeu? Sim. Ok. Pronto. Isso é um bom exemplo. Não desconhecia essa informação. Aliás, a maior parte desses mesmos projetos descentralizados também quase todos recebem algum ponto. Agora, repara, podem não receber logo no dia 1 inicialmente, mas eventualmente. A maior parte deles eventualmente recebem de VCs money. Agora, se é bom ou mau, lá está. É o ponto de discussão. Mas se receberam, a maior parte deles receberam. Pois, certo. Está a ver sempre pontos positivos. Eu vejo mais pontos negativos do que positivos. Está a trubujar aqui. Pois, repara, sim, eu concordo em parte, claro, que pode influenciar como é que o projeto desenrola. E eu acho que depende muito da natureza do projeto. Se for uma coisa, tipo, mais uma DA, ou uma coisa que tenha um objetivo máximo, só ao extremo de descentralização, pá, se calhar não faz sentido ter VCs ao início. Pode ter, não digo que não, pá, mas pronto, é um bocado estranho, queria. Ó pá, se for um negócio, é um negócio, não é? Dá para ter VCs. Faz sentido oferecer vantagens aos VCs. Quer dizer, faz sentido. Depende do que a gente quiser, não é? Ofrecer vantagens aos VCs pelos comprarem a moeda mais barata em relação ao resto da população. Eu acho que isso faz, obviamente, porque são pessoas que entram normalmente mais cedo, com maior valor e estão a tomar mais risco do que o investidor. É como a curva da distribuição do Bitcoin, não é? Sim. Quem entra mais tarde? Sim. Paga os outros. Exatamente. E fica mais caro. Pois, agora, se isso é justo ou não, é o quê? Lá está, eu para mim acho que é justo. Sim, acho que é justo. Se tu entras mais cedo, se tu investes mais cedo, riscas mais cedo... É pá, a questão é que, às vezes, o entrar mais cedo é 15 dias. Mas não em VC? Não. Acho que não, pelo menos... Sim, também tem o efeito oposto, não é? Que é, por ter VC money, muitas pessoas depois também já vão investir com outra confiança. Sempre no projeto, não é? Ou seja, é uma coisa que se retroalimenta, no fundo. Eu acho que acaba por sempre, depende do vesting, não é? E do interesse mesmo da VC, pá, ter aquilo a longo prazo ou não. Sim. Concordo, lá está. Era aí que eu estava a chegar no início. E atenção, e VC pode... Sim, e VC às vezes pode, muitas vezes, ser a razão pelo sucesso de um projeto que, se calhar, sem a mão de pessoas com outro tipo de experiência. Se estás a ver, mesmo a nível de negócios básico, não é? Aquela que há malta da cripto que não tem, não é? Porque vem de outros backgrounds completamente e ter, por vezes, pode funcionar até como uma coisa boa, não é? De pôr alguma disciplina, não é? Em projetos que, se calhar, que se iam perder, pá, em níveis. Pois, e será que eles metem disciplina? É que a ideia que eu tenho é que o objetivo deles é maximizar o lucro máximo possível. E para maximizar o lucro... Não tem que ser mau. Depende é como for feito, não é? O desenvolvimento é aplicado. Eu acho que isso é o objetivo de quase sempre toda a gente, não é? O máximo máximo possível é ser o objetivo de toda a gente. Não é nesses projetos, não é? Não é nesses projetos. Não é nesses projetos, não é nesses projetos. Exato. Nesses projetos cripto, o desenvolvimento não é propriamente o que dá lucro. Não, não, sim. Mas isso é como gerar uma impressão normal. Mas por isso mesmo é que os decisões podem ser importantes, Malman. Por isso que tu estás a dizer, estás a ver? Porque eles podem te meter a disciplina financeira que um developer, se calhar, nunca vai ter. Percebes? E pode conseguir levar aquilo a um patamar que tu, se calhar, de qualquer forma, não levavas, não é? Porque, pá, os gajos têm experiência, não é? Não é por isso que eles também têm tanto dinheiro. E andam quase a distribuir. Pá, pois, certo. Fico aqui na dúvida. Fico na dúvida. Fico na dúvida. Exatamente, exatamente. Vamos fazer uma... Concordo, concordo. Também percebo a tua perspectiva, mas... Não sei. Quantos projetos aí que se calhar têm VCs? Olha, lá está. Olha, a Uniswap se calhar sem os VCs não tinha chegado onde chegou. E era, pá, uma experiência e não passava disso. Pá, vamos fazer uma pulo no nosso Twitter. Vicimani ou não Vicimani? Para nós sabermos o que é que vocês acham. É o problema para os ouvintes. É o problema para os ouvintes, exato. Ok. Está certo. Acho aqui da parte do Vicimani não tenho mais nada a acrescentar. Passamos para as moedas comunitárias. As moedas comunitárias. Moedas comunitárias. Eu esta semana... O Ricola está ali que não sabe o que é que eu... Vieses mais cedo, pá. Vieses mais cedo que a gente teve que saber parar. Pá, eu posso confirmar que fui o segundo gajo a entrar. Antes do Malmo. Pá, vou confirmar Jair. Ok. E eu não faço porra de eu que vamos falar. Portanto... É, pá, não. Eu esta semana vi pessoal a falar que Cascais quer implementar uma moeda comunitária. Quer? Em que ano? Pois. E fui pesquisar. Todo contente. Pensei, isto vai dar um tema para o cripto café brutal. Vamos falar de moedas comunitárias. E estive a ver um vídeo de um brasileiro a explicar como é que as coisas funcionam no Brasil. Parece que vai muito popular. Eu até vou partilhar depois o vídeo com vocês. E depois chego ao final do vídeo e diz que é 2013. Ah, ok. Isto é bastante recente. Ou não. Ou não. Ou não. Mas não sei porque é que isto voltou a ser falado. Pelo menos, vá. Para passar no vídeo. Sim. O vídeo eu vi. Não vi todo, mas vi grande parte. E eles já estão a fazer aquilo desde 2001, 2002. Ou seja, é uma coisa já... Um dia ele devia ter uma moeda comunitária em Cascais. E o gajo falava em 7 milhões de utilizadores. Estás a ver? Não é propriamente... 7 milhões em Cascais? Não, 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 não. No Brasil. Isto era porque eles queriam implementar isto que estava a ser feito no Brasil. Ah, ok. Já desde 2001, 2002. Olha lá o que era. E que tinha 7 milhões de utilizadores lá. Nunca. Eu não sei se fizemos o mesmo vídeo. Eu lembro-me que era 10 milhões e apontei aqui para não me esquecer. É pá. É só se eu percebia mal, que era em brasileiro. É. Não tens curso brasileiro, pá, eu já tinha esse curso. Mas, olha, isto é assim. Na época das ICOs também estava muito na guerra a lançar ICOs para moedas locais. É verdade. E aí, projetos para lançar certas economias locais. a fazer uma moedinha para o turismo local, etc e esses gajos estão a fazer isso há não sei quantos anos ou não sei se é interessante parar no Brasil parece que existem 60 eu quando vivi em Bristol era Bristolian tinha uma moeda que era de Bristol que se podia utilizar em Bristol era uma moeda era tipo uma moeda física era uma moeda literal, uma moeda mesmo quanto anos da tua experiência? eu nunca usei, eu não faço ideia porque eu nunca usei eu nunca vi eu nunca usei nem nunca vi, portanto, mas sei que existia sei que havia lojas que diziam que aceitavam isso eu acho muito estranho muito sinceramente porque tipo tens ali um ecossistema pequeno em que a moeda é utilizada e enfim não, não, não mas eles têm um banco e fazem microlending landing esse tipo de tem o banco central da freguesia templates 100 vezes não, não fazem essas coisas mas fazem esse tipo de serviço que se calhar de outra forma muita gente daquela comunidade não consegue aceder a esse tipo de serviço financeiro entre aspas opa, alguém um dia vai ter que fazer um vídeo tipo um sketch qualquer era brilhante se fossem os gatos fedorantes os gatos só ouvirem isso estão-lhe a ouvir quase certeza que o Cássio e todas as semanas mando-lhes o episódio se resolvem ou não não sei mas todas as semanas tirarem material para os técnicos a qualquer trabalho opa e os gatos iam fazer um sketch de um gajo de entrar num banco estás a ver dizer que quer depositar lá as duas moedas de ele estou aqui a nos dizer que tem uma moeda que é o euro e quer saber quais são os serviços que eles oferecem se tem leverage 100 vezes como é que é o staking aqui da caixa diga-me lá eu gostava de ver um sketch assim era giro se alguém um dia quiser podemos fazer um criptocafé então um dia a gente vai fazer vamos fazer isto um dia o mamãe acabou de prometer sim está prometido está prometido um dia vamos fazer um sketch sobre isso que o Fubrocas acabou de dizer e podemos fazer um ao contrário que é um pá não sei um senhor de idade um bitcoin ATM que bem é um bitcoin ATM tentar elevatar euros mas continua a mal-mãe sim também gosto também gostei posso ter um episódio opa e eu vos pergunto o que é que acham destas moedas comunitárias o Rico já disse que não acha jeito nenhum o Fubrocas diz que já viu mas nunca viu nunca usou e tu Kiko? acho acho uma ideia interessante e acho que diz isso pá achas que o bitcoin originalmente a ideia do Satoshi era que aquilo fosse uma moeda pequeno valor tanto quando começou a entrar muita gente ele pôs estar a andar não não porque ele não pensou acho que ele não pensou numa comunidade local ele pensou numa comunidade global mas mas eu acho aí tu tens porquê que ele basou não é? ou seja o facto de ele ter basado será que está relacionado com o tamanho? o número de pessoas que estavam envolvidas? não pá eu acho pode ser por outros motivos quaisquer não é? eu acho que ele tinha de alguma forma pá medo medo de represálias governamentais e sei lá e acho que por isso quis quis proteger e depois na altura desaparecer foi foi um um passo de centralização não é? mas isso não foi na altura em que o Gavi no mundo não foi de pôr uma vez por causa da OFBI sim exatamente e não foi por causa disso depois a comunidade começou a ver o Gavi como líder coincidiu coincidiu não é? um bocado nessa altura em que o Satoshi desaparece isso coincide mais ou menos com ele faz meio desfouço pouco depois disso isso reforça um bocado se calhar aquilo que eu estava a dizer agora se calhar nunca vamos saber ainda bem se nós perguntamos a Satoshi eu acho que se calhar por outro lado ele se calhar trabalhou na indústria mesmo financeira ou bancária ou de forma close e por aí se calhar tinha NDA que também não podia violar acho que um número de razões estás a ver o Satoshi é brutal porque nós podemos especular à vontade pelo menos enquanto ele aparecer nunca vamos saber podemos dizer o que quisermos do Satoshi ele é um espião da CIA fez uma moeda é do futuro é a primeira AI já ouvi tudo é a primeira AI eu acho que isso é possível por causa agora que dizes isso eu concordo concordo 100% acho que nem há outra hipótese não fazia sentido mas a AI é perceber que se criasse uma moeda era a melhor forma de nos controlar é a única é a única explicação faz sentido eu queria que eu ordenhar mais um bocadinho o tema das moedas comunitárias mas nem sei por onde pode falar não tipo moeda comunitária pode ser tipo o cartão continente aquilo é uma moeda comunitária não é transacionável só pode usar no continente mas é da comunidade não então não dá mas aí não é mídia você que sente não mas a verdade é essa é que agora qualquer comunidade tem essa ferramenta e os gajos no Brasil precisaram do banco porque não conseguiam fazer de forma descentralizada mas hoje em dia já consegues fazer isso de forma descentralizada com DeFi e com e qualquer um código aberto pode criar a sua comunidade a sua rede a sua moeda no limite podem agora se eu acho que isso é o caminho não sei se calhar não mas agora é possível e antes não era a diferença é essa e sendo possível abri-se da caixa de Pandora agora o que é que vai sair dali não sei mas a experiência está aí a Venezuela teria mais incentivo se calhar para ter os tais moedas comunitárias propriamente do Brasil e nós não não nos chegou a nada do momento que nós saia lá mas vá nós também não sabemos tudo afirmo já aqui que nós não sabemos tudo se calhar teria um melhor melhor incentivo dos participantes nas moedas comunitárias não são unbanked se calhar a porcentagem é muito alta e se calhar é por isso que eles usam esse serviço porque precisam desse serviço como nós falamos nos primeiros episódios daqui do Crypto Café da malta que em África usava lá o sistema da Vodafone já não lembro como é que aquilo se chamava mandar dinheiro por SMS e não sei o que eles usam aquilo porque é é uma ferramenta e é o que eles têm e que está acessível e que é economicamente viável usar e se calhar para muitos desculpa das moedas comunitárias é isso é o que há o objetivo da moeda comunitária pelo que eu percebi pelo que eu tenho ouvido nem é tanto dar um banco a quem não tem banco é mais tu promoveres a economia local em que distribuís as tais moedas da freguesia ou do conselho pela população e o as basicamente é dizer olha nós na freguesia sabemos como gastar melhor o dinheiro do que na câmara municipal sim sim e o continente o continente por acaso podia decidir agora competir com o euro no fundo era interessante era deixar o pessoal trocar pontos pronto agora o continente está a concorrer com o euro opá mas aquilo aquilo é um só não não é dinheiro porque não podes trocar entre pessoas você é totalmente com o dinheiro exato pá ok só podes acastar em alguns sítios mas é dinheiro sim 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 pá é o maior scam de Portugal o cartão continente o que é o maior scam? o que é 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 a chamada foi abaixo a gente vai admitir aqui aos nossos ouvintes que a chamada foi abaixo a menos que eu consiga fazer um corte e o que eu estava a dizer normalmente ia dizer que o continente era o maior scam é o maior scam de Portugal pá eu fico extremamente chateado quando vou fazer compras e para comprar para usar o valor do produto ter que usar um cartão onde eles vão poder saber o que é que eu compro fazer uma espécie de rastreamento mas eles não têm é para isso que eles fazem o cartão basicamente eu por acaso não tenho eu não uso cartão servem os contos pois pois exato estás a dar alguma coisa em troca não sim sim opa estás a dar não tu para pagar o produto o valor normal do produto tens que usar aquilo ou então pagas mais caro porque eu não consigo e por esse desconto e por esse desconto tu dás a informação de a quantidade de compras mensalmente de que produtos com que frequência é disso que eles estão à procura para otimizar estoques para otimizar o que compram o que não compram quantas quantidades percebes é todo pá é isso é dado eu estou a assumir que o custo dos produtos ou seja o preço dos produtos é é o preço com desconto porque o preço sem desconto é extremamente caro tu ires fazer compras ao continente sem desconto pagas mais 30 ou 40 euros no final da compra do que no outro supermercado tu está pronto já fiz já fiz entre o acho que o Jumbo agora também usa cartão mas há uns anos não o usava e tipo fazeres a compra online entre um e o outro o Jumbo no final ficava mais barato olha eu não uso cartão de pontos de porra nenhuma posso dizer já a única coisa que eu fazia quando tinha o cartão jovem era no Mac dizer que tipo tinha gostava o cartão jovem para ter um menu grande exacto ignorar os jogos já era jovem nem sequer era preciso dar dados nenhum portanto era fixo foi não era só mostrá-los era mostrá-las e zaga já está toma menu grande isso é que é uma promoção isso é que é sério bons tempos um desconto só por ser jovem um desconto só por ser jovem isso é top eu adorava os gástrofes tinham descontos tipo no cartão jovem era top os gástrofes tinham realmente descontos fixos ainda deve existir pessoal já não é para mim é para quem mas olha passa dos 25 valeu bem muitos quantos porque ainda falas disso hoje em dia funcionou mesmo bem funcionou mesmo bem bem aplicado aquele dinheiro vocês têm cartão jovem pelo amor de Deus bom homem é que vocês não sabem o menu grande gratuito é como isto é como isto numa linha aérea do aparelho é igual é exatamente a mesma sensação é igual não há diferença absolutamente nenhuma é igual estou a brincar e não é preciso tokens não é preciso blockchain não é preciso nada é só mostrar o cartão tens o cartão e recebes o prêmio é top já tentaste fazer imprimir um cartão em casa antes de que ainda era jovem vou deixar a ideia só vou só deixar a ideia como se chamar o McDonald's demais opa e por acaso olha outro teórico já agora estás num tópico que estamos um bocadinho fora de cripto qual é que é a vossa opinião que eu quero saber que eu gosto sempre de lançar por lenha na fodeira qual é a vossa opinião sobre o Big Mac e dos McNuggets sobre o quê? não, não diz isso eu não ouvi sobre o Big Mac e os McNuggets opa se calhar agora quero saber qual é a tua adora às vezes hoje comendo Big Mac eu já não vou a McDonald's há anos talvez não sei como vives contigo mas pronto mas cada um é que toma a sua decisão e se vives feliz assim opa eu respeito mas não concordo opa eu não sou feliz com o Big Mac preciso de um Big Big Mac que já não há só às vezes só às vezes só às vezes é que há um Big Big Mac mas era essa a pergunta? não, não a pergunta era outra não, mas foi bom foi uma boa interrupção foi positiva valiosa e os bonfites ganharam mais por isso é bom para todos opa a pergunta a pergunta era esta se vocês concordam com o com o passaporte digital de Covid vacinação blá 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 que foi agora aprovado ah essa é uma pergunta depende depende da utilidade que ele tem para que é que ele serve como é que são garantidos os dados essas merdas pois é isso eu não eu não estudei à letra como é que aquilo foi implementado não, não, não mas não é essa a minha pergunta eu não estou a ir para os pontos dos dados pá isso sempre então concordo sim, ok então vamos acho que já percebi então o que tu queres saber é assumamos que aquilo está feito da melhor forma possível o que é que a gente acha de qual é que é a legitimidade epá não tenho uma resposta por um lado acho que é uma coisa fixe não é? tu poderes pá provar a sinceramente não é o problema nenhum do meu lado mas continua o meu momento pois acho que é uma coisa fixe tu poderes comprovar que estás vacinado e não usar máscara no meu caso não ter passaporte significa usar máscara e continuar com as restrições que todos temos tido pá mas estou a imaginar que o passaporte será uma coisa que só vai ser útil nos próximos seis meses por aí e a partir daí passa a ser completamente obsoleto certo? diria que sim é uma espécie de stay away com a vida mais elaborada sim então outra pergunta qual é que é o prazo que tu aceitarias que isso existisse? os seis meses tendo em conta que a vacinação vai correr bem e estou quando está a ser vacinado aqui uns dois meses já me sentiria seguro sem passaporte e agora pergunta aí se eles não envolverem depois o passaporte pois o problema é esse e tem sido ou seja imagina a pergunta que eu vou fazer é tu preferes tu preferes nunca que o passaporte não exista ou então que ele nunca deixa disso porque no fundo é o que me parece que está em calma que é vamos assumir que ele não desaparece normalmente é o que acontece as coisas não é? tipo é isso que acontece ou seja a pergunta que tu faz é qual é que é para ti a preferência entre uma coisa e entre isso nunca existir nunca tens esse passaporte de vacinação pés podes viajar como podes viajar hoje compras um bilhete de avião e viajas tens a tua identidade em viajas ou então o mundo em que tu tens de ter sempre um passaporte mas tu já tens já existe o boletín de vacinas sim 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 o meu não está atualizado para alguns países é obrigatório mas não é portanto a maioria pois deveria ser obrigatório atualizar eu também não lá está não atualizo provavelmente já tenho algumas vacinas atualizadas e eu nem sei do meu descuido ou a falta de preocupação com isso mas lá está eu assumiria que o boletín de vacinas já serviria de passaporte sim a questão é que ainda não existe não é eletrónico basicamente eu acho que tu estás aí para a minha opinião mas porquê que o boletín de vacinas havia de ser um passaporte eu não percebo isso já é para a escola tu não consegues pôr os teus putos na escola se eles não tiverem vacinas atualizadas já serve para outras coisas ok para a admissão ok certo serve para a admissão de algumas eventos ou situações ok estou a perceber o que queres dizer sim não estava a perceber o que queres dizer com passaporte estava a ficar confuso para mim para a minha boletín de vacinas já seria um passaporte já vou servir é que tu vais tomar a vacina qualquer vacina que tu vais tomar à partida já fica registrada no nosso sistema nacional de saúde já sabem o mais está muito mais para assumir isso certo sim mas então já agora faço eu se calhar uma pergunta diferente que é vêem algum problema em ter um passaporte ter um passaporte desculpem em ter um boletín de vacinas eletrónico seja verificado pelas entidades de saúde quando for necessário pat repara não me oponho num único caso que é não ter ou seja qual é aliás eu não me oponho é depende da consequência percebes o que eu quero dizer ou seja ok qual é a consequência de que não tens isso a consequência pode ser que certos sítios certos sítios não podes entrar não podes entrar sim mas neste caso é a consequência não podes sair do teu país ou não podes voltar já há outro tipo de regulações pelas quais não podes sair do teu país sim mas a questão é tu antes para ir a Espanha não precisavas de nada não é atravessavas a fronteira não é não hoje é que devesse a fronteira sem precisar de nada não é sim mas em teoria com o aeroporto imagina tens ah sim sim que chegas lá e o teu passaporte não é validado como tens que mostrar o BI tens que mostrar isso não é exato eu não estou a dizer se isso é bom ou mal estou apenas a perguntar mas virando virando o isso já acontece noutro tipo de situações portanto qual é a tua opinião febrocas? opa tipo é o que eu digo depende da consequência se a consequência não pá tu tens os teus movimentos restritos é pá claro que eu nunca acho que é absurdo mas se calhar imagina que se quiseres viajar já vais ter que continuar a fazer uma PCR é uma escolha que um gajo tem mas repare e atenção porque nem todos os sítios requerem que tu faças isso ou seja é uma escolha literalmente que tu tens sim mas também nem todos os sítios vão requerer o tal passaporte ou o boletim de bacias o problema é que tu não podes sair do país sem ter isso se o teu país tiver isso nem podes entrar mas isso já é uma escolha do país em si é pá pois não está problemático não achas digo eu mas tu quando vais viajar por exemplo para a África acho que já tens que levar algumas vacinas e tens as vacinas obrigatórias não é uma coisa propriamente nova depende do país depende do país lá está neste momento para o Covid a última vacina vai ser para todos os países mas repara tu é uma escolha estás a perceber o ponto de ser a escolha sim mas não é uma escolha é é primeiro tu podes a África não é primeiro tu podes ir para um país desses da África que requer que tu tenhas as vacinas sempre das vacinas podes te molas lá por isso tu podes fazer isso mas o meu ponto é quando eu digo que é escolha tu podes sair do teu país para um desses qualquer estás a ver agora com uma coisa dessas tu deixas de poder é só essa a diferença mas deixas de poder lá está aí estás a dizer já depende da implementação do passaporte ou seja opá segundo por um que pode não ser verdade se o passaporte for se o passaporte for para se tu tiveres de sair do país para outro e não tiveres vacinado tens de ser vacinado no país de chegada não, não, não mas repara não é ser vacinado é ter as vacinas que eles consideram que são as vacinas que tu tens de ter certo pronto mas isso é um problema também no meu ver isso também é um problema parece-meu porque de repente tipo porque é que a vacina do Covid agora tipo é percebes porque isso de repente agora é debatível porque pá se as vacinas não há no geral que sim para mim é tão debatível como era como são as vacinas lá está que a gente da gripe não nos países africanos o que que seja não é isso um gajo também não vai estar a ter vacinas nisso como é mas pronto os princípios das vacinas são diferentes são isso que eu estou a dizer ou seja há um tipo de vacinas que faz sentido que existam obrigatórios para todo mundo que faz sentido isto é uma vacina do tipo de gripe não é ou seja são vacinas que tens-te a ser para tomar que é um bocado escolher igual eu mas lá está eu estou a assumir que isto do passaporte de covid se existir vai ser uma coisa temporária até atingirmos a tal imunidade de grupo que eventualmente se foi empanhar a existir certo a partir daí estou a imaginar que deixes de precisar de entrar nestes três países estás a dizer e por acaso não estou informado não sei quais é que são não e se depressava do vírus não se é estacional e não mutar sim mas eu acho que aí lá está depende de como é que as coisas evoluem qual é que é a utilização do passaporte eu acho que o passaporte vai existir para qualquer para mim isto é um precursor do boletim de vacinas eletrónico e depois depende quais é que são as restrições que tu tens eu preferia que fosse um cartão e não eletrónico no sentido de ser tipo o BI percebes tipo uma cena que tu apresentas um cartão um papel não importa e não estar numa base de dados alguros digitalmente quando quer que seja é impossível não mas opá leaks fugas acontece o teu BI não está não está não está está numa base de dados vamos assumir que pode acontecer vamos assumir que pode acontecer certo eu não vou gostar que a minha informação de vacinas anda a circular por aí mas eu acho que foi feito um boletim de vacinas depende como for é feito sim depende como for feito é pá contratem-nos que nós sabemos o que é que vamos fazer ou a gente faz essa cena no instante fazemos um projeto em blockchain vacinas ok pá gostei do dilema já não quero todo dilema Kiko hoje ficamos com o do Furocas o dilema sim o dilema passa a parte de vacina não passa a parte de vacina ok temos mais alguma coisa para discutir esta semana temos mais umas coisas mas tínhamos a cena da Binance ok eu disse que ia passar essa parte para vocês que eu me estou informado queres começar tudo sei a Binance tem tido vários problemas começou na semana passada não sei quão problemática é que é mas deixaram de ter a ligação ao Silvergate Bank nos Estados Unidos mas eu não sei quão problemática que isso é porque é o Binance International e o Binance US nos Estados Unidos continua a ser cliente do Silvergate portanto ok cortar a ligação só com uma das empresas exato acho que estão com problemas com alguns withdrawals e deposits em fiat por isso bom leste isso também eu não sim ok li já depois em comentários e assim ok vamos fazer um bocado bem Kiko mas sorry eu li com o CZ numa chamada com o gestor do banco ele disse funds are safe e o gajo disse fuck you pá eu vou-lhe mal e chatearam-se basicamente foi por causa disso estás a lançar pequeno exato estou a lançar pequeno está a lançar a lançar a lançar na panha pronto isso foi um problema e depois acho que o problema mais talvez é um caso de vários clientes que tiveram posições em leverage tokens que são um tipo de investimento que está disponível a Mabinance que tiveram essas posições liquidadas e que os tokens não cumpriram com a funcionalidade descrita nos contratos num dia ou dois específicos sim foi quando alguns coincidiram com aquele crash que houve quando o bitcoin desceu bastante naquele dia e depois ninguém conseguia fazer transações nas exchanges em que o preço eu acho que era do litecoin não sei o que que supostamente devia ser o inverso daquilo que era o litecoin e o litecoin desceu e era suposto que não podia subir não é? se me permites dar-me mais chega do que é que estamos a falar que são os leverage tokens que basicamente é um token que a Binance emite e que permite o trade que existe por exemplo para LTC existe LTC up e LTC down se o preço do LTC subir o LTC up sobe e o LTC down desce de preço e vice-versa e nesse dia todos desceram de preço seja LTC up seja LTC down foi-lhe ou-lhe um bug sim tu chamas-lhe um bug eu chamo-lhe foi-lhe manipulação no mercado não não é manipulação é literalmente roubar os clientes sim opa à primeira vista tanto não a vir a vossa explicação parece-me coisa vague mas sim pode a somar a isto tanto que eu sou houve malta a querer tentar mover lawsuits e mesmo a tentar levar a coisa a sério e a investir dinheiro porque perderam dinheiro a sério e estão dispostos a pagar mais algum para tentar reelever seja o que for e pá deram com um dead end no fundo não foram conseguiram os advogados aconselharam sempre a desistir porque não havia forma sequer de conseguir não havia a quem claro não tem a quem a quem importar seja o que for não há legislação e então uma queixa ou um processo qualquer coisa o que seja basicamente é isso já podiam ter aprendido com a Amtagox mas eu diz que não diz que é meu querido leva-lhes trading para cima deles não desista quando eles ficam com os vossos tokens vocês metem mais tokens mas a Binance está numa jurisdição assim tão lixada que não dá para pegar eles estão em 50 jurisdições não é? ah boa sorte eles descentralizaram-se pois eles basicamente descentralizaram-se então do you wanna play again? é basicamente é que não é aquilo é assim dependendo de onde tu estás a fazer o teu trading tu não estás não existe uma empresa Binance existem várias empresas dependendo Binance Binance e tu és cliente dessa empresa e depois cada empresa tem chama-se regulatory capture tem regras diferentes mediante a tua localização geográfica isso deve requerer uma cena jurídica do Caraças enorme mas a Crack não é semelhante atenção isto não é uma coisa única da Binance a Crack não é igualzinho isso parece-me bastante és cliente de uma empresa mas não sabes qual é realmente a empresa que está a prestar serviço nesse caso sabes porque no site eles dizem qual é que é ok sim aqui a diferença é que a Crack não suspendeu withdrawals nem não sei o que não alterou o valor de tokens que não sei o que e pronto a diferença é problema ou não criou também não é porque a Crack não lista qualquer moeda a Crack não lista qualquer shitcoin e se calhar por alguma razão é e não se metem pelo menos tanto que eu sei leverage e e como eles estavam a fazer com o Monero que eles estavam a vender Monero que não tinham estavam no fundo a fazer IOUs na esperança por isso é que lembro-me-te durante uns tempos que o preço de Monero estava em algumas exchanges mais alto que era estranho era porque eles tinham shortage eles precisavam de Monero que não tinham que andaram a vender no fundo e a Binance pelos vistos era uma delas a IOUs não é tipo estavam a vender Monero que não tinham a descoberta e para isso existem ratios e tal eu compreendo mas não sei e para isso existe a relação dos mercados de capitais transaccionais pois não sei mas se essas pessoas são aconselhadas a não a não seguir em frente com o processo porque é extremamente difícil de os apanhar também imagino que seja extremamente difícil de os revelar provável mas isto eu digo isto só há uma solução que é o pessoal sair e ir para outras exchanges claro exato a escolha é de uma outra hipótese e a Coinbase colistou a Shiba ou a Marinha do Cão top a Coinbase também tem o mesmo estilo ou seja eles têm várias empresas também espalhadas pelo mundo sim é pá isso é normal usem a luz ou digital assets que é portuguesa é pá mas embora seja enfim não usem por agora mas sim está bem ok parece-me engraçada essa questão da Binance vamos ver os próximos desenvolvimentos achas que achas que este o MT-GOX vai acontecer Fubrocas estavas a dizer que havia existido um MT-GOX novo não sei é possível não sei pá Binance eu tenho uma opinião lá está que é ia fazer essa pergunta sim continua quanto mais tempo o tempo que ela existe ela a partida vai aguentar na minha opinião um número de anos semelhante pode ser não tem lógica nenhuma o que é é uma teoria como as outras todas mas o meu ponto é quanto mais tempo ela existir maior será por o lado dela existir então se é o próximo outro negócio pá não sei ela tem já tive imensos problemas já tive problemas muito piores do que tem hoje é como uma tether ia ser ia ser já vimos falar dessa merda desde que existe chega um ponto em que pode ser a história do Pedro do Lou pode ser o oposto disso basicamente nunca acontece nada pronto não sabemos ok e pergunta o que é que aconteceu ao Binance no caso de acontecer alguma coisa de mal à Binance não acho que já falámos disso não já pá aquilo são várias entidades que estão a correr nos nós por isso depende das entidades claro claro que a Binance tem obviamente tem investimento também corre o mês claro que teria um impacto significativo mas se aquilo acabava acho que não acho que depende do impacto depende dos projetos se migrassem logo todos pá sim desaparecer agora é uma boa questão vamos pensar nisso e para a semana falámos disso nós gostamos de pensar bastante nos assuntos que é para depois ter uma opinião formada ok vamos então fechando aqui nossa tasca por esta semana está bom a gente para a semana vamos voltar a falar de assuntos bastante interessantes obrigado por nos ouvirem sigam-nos nos nossos locais habituais twitter telegram spotify nós estamos em boas de sítios estamos em boas de sítios e não se esqueçam de ir a Abition procurar emprego aos criptonerts se quiserem entrar na na academia vão a pool.xgmr.pt para minar bastantes moneros cada vez minamos menos moneros Kiko aquilo agora dá menos de um por bloco pois é então quase a acabar 0,9 bem rápido está a acabar está a acabar e vão à lusa digital assets comprar aqueles deliciosos bitcoins até para a semana tchau tchau bye